o pessoal fazer o vídeo aqui dentro fazer o vídeo aqui dentro da blazer tinha um tiozinho ali e começou a conversar e eu não consegui gravar o vídeo bom eu tive que trocar o radiador depois que eu toquei tudo aqueles periféricos lá começou a vazar e vazar pela lateral do radiador né são duas caixas e elas podem ser trocadas mas o reparo não fica tão legal ou com certeza com 340 reais e um novo eu paguei 870 tá aí andei um pouco carro começou a vazar pela tampa a tampa era uma paralela mesmo do opala que tinha pago 12 reais já tinha trocado tudo novo comprei a tampa nova original tá aqui e comprei na cioli paguei 220 reais é caro tá mas é aquilo quanto que dura né é isso e eu falo valores para vocês porque que eu falo valores e vocês têm noção de quanto que custa manter uma blazer ok essa aqui é a paralela original já está lá tá essa que eu estava usando bem enferrujado também tá ajudado né isso é por conta da água né é só colocar água de mangueira e eu vou mostrar lá para vocês como que ficou radiador novo e a tampa nova tá bom rapaziada foi interrompido aí então eu tive que gravar em outro dia o resto do vídeo então como eu falava eu tive que trocar o radiador vazava nessa lateral você vê aqui ó é pode ser feito um reparo aqui né não sei se a câmera tá aqui são umas caixas plásticas mas o concerto não valeria a pena é algo em torno de r$ 350 reais não sei se tinha aceitado valor paguei 870 radiador zero bala viu e aí coloquei e tava a tampinha do opalão custa 12 reais aí começou a vazar nela ou seja você troca troca tudo tudo rapaziada porque começa a vazar coisa que não era para vazar você troca um começa a vazar em outro então é melhor já fazer a substituição de tudo mesmo ok é isso aí comprei essa nova 200 e 220 240 mais ou menos isso aí qualidade muito melhor né depois eu pretendo trocar esse aqui né é mais por questão estética como eu já havia dito em outro vídeo tá bom e é isso aí pessoal comprei um volante novo ainda não coloquei vou mandar forrar em couro ela né tá bom então é isso aí tá bom as pouquinhas a gente vai levantando a blazer e aqui ó que beleza uma elba a elbinha ela é do clube do ela é do clube da elba linda linda tá zeradinha o cara cuida muito bem dela tem marcas da idade tem mais é isso aí tá bom é isso aí pessoal um grande abraço fiquem com deus